O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É a luz na escuridão 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 Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite Saio pela noite Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Me diga por favor Dentro da cabeça Dentro da cabeça Pensamentos voando Dentro da cabeça Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar A CIDADE NO BRASIL Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me irei esquecer O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção, te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém, porém fiquei a ver navios Que não mereceu Eu vou mudar Vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa que não mereceu Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou me interlar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim Quem não tem casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço de mim Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por mim Entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou viver embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou viver embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Mas por favor Por mim Não estou te traindo Eu não quero carinho Eu não quero carinho Você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Se você não tem pra dar Um abraço Quem alguém a me esperar Liga o que eu não tem pra dar Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo no desejo No prazer do prazer No prazer de te amar Eu sou frágil feito grito Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força Tenho a força de um tiro O poder do furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos meus passos Eu sou frágil feito grito Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro O poder do furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece Todos meus passos Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos meus passos Meus passos Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebentou Que me arrebentou Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Vê se volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Vê se volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão A gente tem que conversar E por as coisas do lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho Perdido no abandono Perdido no abandono Não é amor de carnaval 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 Não é amor de carnaval